Boa noite. Hoje é dia 8 de abril, Páscoa. Agora são exatamente meia noite e 42 e saímos eu, o André, esse aqui é o André, e o Moria que não está presente agora porque nosso feriado foi totalmente cagado. A gente estava indo para Squat Park porque a gente queria participar da Guerra de Monange. Eis que o carro quebrou, então a gente está voltando de guincho. Olha gente, dentro do guincho, a gente está dentro do guincho da Porto, escondido da polícia porque a polícia não pode ver a gente aqui e a gente está voltando para casa. Aliás, a gente não pode voltar para casa porque é um certo rolo gigantesco que a gente fez para conseguir sair. Então a gente ainda vai parar para dormir num hotel, todo mundo, porque a gente não pode voltar para casa simplesmente, é isso. E ainda tem um amigo nosso que está indo para São Bernardo, voltando para São Bernardo, de onde a gente saiu, para poder encontrar a gente, porque ele já estava em Pinheiros, chegando no Estúdio M, mas teve que voltar por causa da gente. Como ele mora muito longe, ele está vindo para São Bernardo passar a noite com a gente. Essa é a nossa vida sofrida no feriado santo. Adeus.